Olha só que imagem bonita, como é bom ter um microcomputador, não é mesmo Rita? E hoje em dia, cada dia que passa, tá muito mais fácil, porque além da facilidade de pagamento, do preço bom e também da tecnologia muito avançada, tem pacotes que cada um forma, que vale a pena. Gente, o Natal tá chegando e a Rita resolveu formar um pacote aqui, que eu nem sei se vai dar tempo de falar tudo, porque é muita coisa. Vamos chegar pertinho e já vamos começar falando do microcomputador. É um Paint 166 MMX. E aí a configuração e o que acompanha? HD 2.1, multimídia de 24 velocidades, fax mode em 33 e 600, Windows 95 original com certificado Microsoft, monitor de 14 polegadas com 2 anos de garantia. Agora acompanha mais o que? Eu sei que tem um monte de coisa, né? Tem um monte de coisa. Tem impressora Canon BJC 240 com resolução fotográfica, vem a mesa, vem a cadeira. Essa cadeira aqui também acompanha? Olha que beleza. E todos esses acessórios que estão aqui também? O jogador Maxi Cardi, tá? Esse é o Natalino, tá indo o Just Wear, tá indo 4 mil clipax, mais 400 jogos. E a pronta entrega, o que é mais importante, com a entrada pro dia 30 do 11, você vai pagar uma mais 18 de 164 reais e 37 centavos. Esse pacote completo e você vai pagar a primeira, a entrada, somente no dia 30 do 11, gente. A pronta entrega, vem e gostou, foi aprovado o seu crédito, você já sai e leva na hora. Agora aqui, ó, o Office 97. Office 97, o Pro, quanto? Esse é 259 para estudante. Legal, de segunda a sexta das 9 às 19 horas, sábado das 9 às 16 e domingão das 9 às 13 horas. O endereço é Rua Maiá, Mauá, Maiá. Maiá não, é Mauá. Não vou a outra, hein? Fala o endereço de você, pelo amor de Deus. Rua Mauá 878. Na luz, telefone, deixa eu falar o telefone, vai. 2289711, CriNet Informática, a gente volta já já, vem.